Bem, acabei agora de vir à praia e tive aquela sensação mágica, sabem? Que é sair do mar sem ter resíduos de crudo a pingar de trás da orelha. Agora, pode ser o último ano em que isto acontece, uma vez que se preparam para afurar o país norte a sul em busca de energias sujas. Não deixa de ser incrível, num país com tanto potencial a nível de renováveis e...